E aí galera, eu me chamo Joseph e nesse vídeo eu trago pra você uma novidade muito legal. A Microsoft resolveu estar lançando oficialmente o seu novo navegador Microsoft Edge. Baseado aí no sistema do Google Chrome, é um navegador muito legal, porém mais fluido do que o Google Chrome, pois ele tem um baixo consumo de memória, o que faz muitas pessoas estarem optando por ele e baixando mesmo. Pra baixar ele é muito simples, você vai visitar aí o link que eu vou estar deixando na descrição desse vídeo ou simplesmente pesquisa por Microsoft Edge. Antes de te ensinar a baixar o programa, eu queria pedir pra você se inscrever no nosso canal e queria pedir também pra você deixar um like no nosso vídeo. Então vamos lá, você vai simplesmente clicar no primeiro link depois de pesquisar aí por Microsoft Edge ou simplesmente clicar em um link que eu vou estar deixando na descrição desse vídeo. Então você clica aqui em baixar o novo Microsoft Edge agora e aqui você tem a opção pra baixar ele pra Windows 10, porém você clica aqui nessa setinha e você vai ter as opções pra estar baixando pra Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, MacOS, iOS e Android. Eu vou estar clicando aqui pra baixar aqui no meu Windows 10, você vai simplesmente clicar em baixar e clica em fechar aqui, pois o programa vai ser baixado automaticamente. Então ao baixar você poderá simplesmente clicar em abrir. E pronto, o nosso programa já foi instalado. Aqui você simplesmente irá clicar em introdução, se você quiser, na verdade você tem que clicar em introdução, avançar, avançar novamente e clicar em confirmar. O mais legal é que quando você baixa o programa, automaticamente você terá acesso aqui a toda a sua barra de favorito. Por mais que essa barra de favorito estivesse em outro navegador, você terá acesso a essa barra de favoritos através do novo navegador aqui, Microsoft Edge. E se você tem aqui uma conta da Microsoft vinculada ao teu computador, você também poderá estar fazendo aqui a sincronização através aqui do navegador. Então você terá todos os dados armazenados, toda a configuração que você faz através aqui do navegador, podendo somente restaurar caso você formate o seu computador, ou caso você queira estar utilizando as mesmas configurações do navegador em outro computador. No meu caso aqui a sincronização está ativada, então tudo que eu fizer de alteração aqui no navegador, de edição, de configuração, vai ficar aqui salvo, vai ficar sincronizado com minha conta da Microsoft e eu poderia estar restaurando a qualquer momento. Então clicamos aqui nos três pontinhos aqui em cima e clicamos aqui em configurações. E bem, aqui em perfil aparece aqui o teu e-mail que está vinculado à conta da Microsoft e aqui para mim aparece que a sincronização está ativada. Caso você queira sair, você clica em sair. Se você quiser adicionar aí uma nova conta, você clica aqui em mais, adicionar perfil e adiciona um novo perfil. E se você quiser desativar a sincronização, você clica aqui em sincronizar e clica em desativar a sincronização, simples e rápido. Clicando aqui em privacidade e segurança, você tem a opção de equilibrado que já vem recomendado pelo próprio programa. Em aparência você tem a opção de temas aqui que você pode estar optando entre claro, escuro e padrão. No meu caso, o padrão do sistema já é um tema escuro, pois o sistema, o meu sistema é escuro. Você tem aqui mostrar ou não o botão de favorito que você pode habilitar ou desativar, habilitar ou desabilitar. Mostrar o botão de página inicial que você pode habilitar ou desabilitar também, fica ao seu critério. E quando você habilita aqui o mostrar o botão da página inicial, você tem a opção aqui para estar adicionando um endereço URL. No meu caso, eu adiciono www.gudo.com. Então você tem também a opção de ISO que está 100% e tamanho da fonte que você também pode clicar e estar fazendo alteração. Ao iniciar, eu recomendo que você clique. E se você quiser optar aqui, você pode estar utilizando a opção Continuar de onde você parou. Para que quando você abra uma aba e você feche ela por acidente, quando você abrir novamente o navegador, você vai estar nessa mesma aba que você tinha fechado por acidente sem querer. Então é isso, eu fiz uma pequena apresentação aqui do programa. Você baixa e testa. Se você não gostar, você passa a utilizar o mesmo que você utilizava anteriormente, que talvez seja o Google Chrome ou outro navegador. Então se não é inscrito no nosso canal, eu peço mais uma vez que você se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo.